Aí o nosso carrinho aguardando pra ser descarregado aqui na loja 20 pessoal, beleza? Nós aqui da banana Movimentação aqui já, ok? Aqui é tudo na agilidade Galera aqui preparada pra descarregar Aqui a movimentação aqui da gente aqui Ok? Já descarregaram 3 carros Temos mais aqui 5 aguardando pra descarregar Beleza? Aqui o nosso Aqui fica aqui no bairro Jardins Na Praia Formosa Aqui sentido Praias Ok? Galera É nós aqui mais uma vez Mostrando pra vocês aí como é que é aqui o sistema De descarga Aqui funciona, ok? Desse jeito Falar aqui com o nosso colega Antônio Que tá aqui no aguardo Ok Antônio? Tudo bem? Estamos aqui no aguardo Passando aqui uma filmagem Depois a gente vai colocar no canal Tô aqui mostrando como é A descarga aqui na loja 20 A agilidade do pessoal Ok? Bom dia É nóis É nóis Bota ele aí no canal Ele já conhece o canal? Vai se inscrever agora Ok Vou mandar aí pro nosso canal Especial Pra quem gosta Estamos aí Passando pra vocês aí o dia a dia Beleza? Desse jeito aqui Loja 20 E o GB pra vocês Ok galera? Um bom dia a todos E vamos trabalhar José Previsão E galera É assim Nossa cidade é assim Quem quiser conhecer É só chegar pra cá Viu galera? Desse jeito Um bom dia pra vocês Até a próxima